A reabertura parcial do principal ponto turístico de Capitólio, os Quênios, no Lago de Furnas. O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, falou da expectativa por essa reabertura. A gente vem trabalhando aí já mais de 80 dias para ter essa reabertura, para cumprir os requisitos que foram colocados lá, as recomendações, nosso secretário de turismo, Eulucas, esteve à frente esses 80 dias acompanhando para fazer o trabalho. E a expectativa é muito grande, como eu falei, o Brasil todo está aguardando essa reabertura. E nós temos uma responsabilidade muito grande para com essa reabertura. A gente acredita que agora, esse mês de abril, a gente consiga aumentar o número de visitações com essa reabertura parcial. E a expectativa para o feriado da Semana Santa é muito bom, que a gente tenha uma visitação maior, que a gente possa aqui receber mais turistas. E a gente ir trabalhando com o dia a dia, vendo ali como vai estar sendo essa visitação. Hoje a gente já teve lá a abertura, tivemos aproximadamente 12 lanchas agora até o período que o Lucas esteve lá acompanhando. E assim, a gente acredita que vai ser tranquilo. Vai ser mesmo um local de contemplação, onde todos estão ansiosos para voltar, para ver como é que está lá os cânions. Mas a gente acredita que vai ser um retorno muito bacana. Sim, prefeito. Para quem ainda não viu a nossa outra reportagem, quando a gente esteve lá no sábado, nos fale como será feito, como será, que vai proceder esta visitação, quantas lanchas poderão entrar, como que vai ser? Bom, Roseli, a gente montou toda a logística ali, o ordenamento, com base nas recomendações feitas pelos geólogos. Conversamos muito com a Marinha, o comandante França, nos ajudou bastante com esse ordenamento. E como que ficou alinhado? Ali na entrada dos cânions, nós temos ali um pier, onde é obrigatória a passagem nesse pier, para que seja feita a conferência do termo. Desse ponto para frente, é necessário que se entre com o capacete, o colete, salva-vidas, o capacete. Estão disponíveis lá. Isso, na verdade, cada empresário deve ter o seu capacete, o seu colete, para que ajude e facilite ali nesse acesso aos cânions. Não pode o som mecânico lá dentro. Temos três trechos, e a partir do primeiro trecho para frente, a gente vai ter a permissão de ter no máximo cinco lanchas por vez. E tendo esse rodízio lá dentro dos três trechos. Sim, não vai poder parar as pessoas nadarem e também a velocidade baixa. Relembrando, Roseli, a gente tem o decreto 32 de 2019, que ele já ordena a visitação dentro dos cânions. E nesse decreto já era proibido a ancoragem das lanchas dentro do cânion. Já era proibido nadar lá dentro do cânion, desde esse decreto. Então, a gente está mantendo o que já havia sido decretado antes e regulamentamos as novas recomendações. Então, é um trecho curto relativamente. Cada lancha deve levar em torno de dois a quatro minutos para estar fazendo esse trajeto. tendo a possibilidade de contemplar, de tirar foto, de filmar, de poder apreciar o quão belo é realmente os nossos cânions. Vão ser feitas obras de contenção, mas essas obras não vão atrapalhar a apreciar os cânions, né? Não, Roseli. Pelo que a gente viu, nós tivemos aqui alguns empresários da área, o Lucas vai poder falar melhor do que eu. Ele esteve em contato com eles direto. Mas, pelo que nos foi mostrado, pelo que nos foi apresentado até o momento, são contenções com cabo de aço, né? Que, aparentemente, com o tempo ali, ela vai acabar se ornando com a paisagem. Então, assim, não é nada que vai ficar, assim, muito visível, né? Essa questão da contenção. E a gente, assim, espera que com as belezas que são lá dentro, que é lá dentro, né? As duas cachoeiras, as falésias ali, aqueles paredões, a gente acredita que as pessoas, às vezes, não vão nem perceber, né? Que foi feito isso lá, de tão belo que é os cânions. O secretário de Turismo de Capitólio, Lucas Arantes, ele falou dessas obras de contenção que serão realizadas nos paredões dos cânions. Nós conversamos muito com os geólogos, né? E a informação que a gente tem é que é o primeiro lugar do Brasil que vai ter esse tipo de contenção em cânions dentro de uma represa. Então, é uma obra complexa, não é uma obra fácil de ser feita. Os geólogos estudaram ali diversas formas de fazer esse tipo de contenção ou se faz o derrubamento das pedras. Mas a contenção, ela, pelos estudos que foram feitos, ela vai ser menos custosa e melhor para o ambiente, né? Porque ali, se fosse fazer uma derrubada de uma pedra, nada impede que a pedra que está atrás daquela pedra também fique solta. E aí tem que se fazer uma outra derrubada. Então, isso pode ser uma degradação muito grande ali dos cânions. Então, a contenção, para se manter os cânions do jeito que são hoje, a forma melhor de se fazer a segurança do local ali é através da contenção. E são obras complexas. E o material utilizado ali é um material que é utilizado para não tampar a visão, né? Então, são telas com espaços diferentes que elas vão, como o Cristiano falou, com o tempo, elas vão se fundir ali no local, a vegetação vai crescer e ela vai acabar sumindo ali, né? A gente vai acabar vendo em alguns pontos, mas ela tende a sumir ali na paisagem, né? Então, a gente, com o tempo, vai acabar nem vendo muito o que está ali no local, né? Nós estamos tendo também uma equipe de geólogos contratado pela prefeitura, que eles estão fazendo monitoramento diário ali no local. Então, todos os dias, hoje foi o primeiro dia que a gente liberou os cânions, os geólogos estiveram ali entre 6h30 e 7h30 da manhã, fizeram a visitação na parte de cima, fizeram a visitação na parte de baixo, verificaram todos os pontos de observação que precisa ser verificado e liberaram, está tudo ok. Eles já tinham feito duas visitações antes para poder fazer a análise ali do local. Então, toda manhã, os geólogos vão no local fazer a análise do local. Então, assim, a visitação, ela está sendo aberta de forma muito segura, né? A gente está com muita responsabilidade, essa equipe de geólogos que faz ali a análise todo dia, o monitoramento. Qualquer movimento diferente, qualquer coisa diferente que estiver ali no local, a gente vai saber pelos geólogos. E aí, eles é que estão fazendo a liberação dia a dia do local para a visitação. Então, isso é mais um ponto de segurança que a gente tem ali, é mais um ponto que está fazendo com que a gente possa abrir ali os cânions, mesmo antes de fazer as obras de contenção. Bem, já o empresário Luiz Carlos, ele ressaltou as belezas dos cânions, principalmente neste momento em que o reservatório de Fornas está com um nível de água que não se via há pelo menos 10 anos. Você chegar nos cânions hoje, ou na represa, na represa toda que você fizer ali, você vai ver o seguinte, há 10 anos que a gente não via essa beleza diferente, que ela está bem mais diferente, porque qualquer época do ano, qualquer que seja o nível do reservatório, nós teremos uma beleza diferente. Agora, ela está mais bonita ainda, porque você vai ver ali a água cristalina, o verde que nós temos, esmeralda, cristalino, lindo. Aquela sensação que você chega naquelas rochas, daquelas cachoeiras, nesse momento, a vegetação tampando, porque a água chega na vegetação, então você tem um verde, você tem a rocha, você tem ali as águas, e ainda tem aquela água verde esmeralda, é de arrepiar. Eu estive lá agora de manhã, fui um dos que entrei lá junto com o turista, a sensação minha não foi diferente daquele que veio a primeira vez. Eu estou mais de 30 anos, eu volto lá, se eu voltar mil vezes, ou vou sentir a mesma sensação. E essa de hoje, ela foi mais ainda, mais emocionante, porque a gente vê que realmente nós temos um tesouro. Não é só nosso, Capitolino, não. É da região, é de Minas Gerais, é do Brasil. É de vocês, brasileiros. É de vocês, mineiros. É nosso. Então, nós temos que cuidar.